Eu vou de banda Eu vou de banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou sempre de banda Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Eu vou de banda Vou devagar e de bandinha Eu chego lá Não tenho pressa Não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou Eu vou Sempre de banda De banda Um pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou Eu vou De banda De banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou Eu vou Vou de bandinha Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Ora sim, chego E ainda vou de bandinha que é pra não escorregar Pisando de banda que não caixa o chinelo Eu vou Eu vou Eu vou De banda De banda Vou devagar e de bandinha eu chego lá Não tenho pressa Não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou Eu vou Sempre de banda De banda Um pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou Eu vou De banda De banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou Eu vou Vou de bandinha Tu Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Eu vou Boa